Água benta para afastar o Satanás, 30 de maio de 1995. Mensagem de Jesus ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Em tempo algum ficarão fora as palavras que coloquei nas tuas mãos. Todas serão de grande valor para mostrar ao meu povo o que será esses últimos tempos que virá tão rápido. É de suma importância as palavras que irei passar para ti, meu filho. Não há mais tempo a perder. Quero que sejam publicados os assuntos que já te passei e vou passar. E que de agora em diante será mais severo o que vou te dizer, meu filho Bento. Quero, meu filho, que o cristão verdadeiro que já se comprometeu de me ajudar não pare mais. Leve ao conhecimento de outras pessoas que ainda estão longe de mim, quero dizer afastadas, que o tempo é curtíssimo. Se não quiser sofrer com o castigo que irá cair, procurem rezar, ir à missa. Se for possível, todos os dias. Isto se morar num lugar que tenha missa. Mas se não tiver, rezem o terço, façam jejum se puderem. Não estou exigindo, só estou pedindo, porque tem pessoas que estão fracas e não podem fazer jejum. Então, rezem. Peça-me todos os dias para os meus anjos da guarda defenderem vocês da escuridão que virá, trazendo doença terrível. Em quem ela bater, não ficará nenhum em pé. Todos cairão mortos. Este castigo é pelo abandono que me deram. Uns pelo orgulho, outros por terem procurado a igreja errada. E o resto, a maioria, é pelo prazer da carne e drogas que estão consumindo na terra. Assim, já está formada a pena que cairá sobre estas pessoas. Então, para que o mal não chegue até vocês, meus filhos, continuem rezando. Façam de suas casas um lugarzinho só para oração. E ali, vocês devem rezar todas as vezes que tiverem uma folga. Porque quanto mais fizerem isto, mais livres estarão do castigo. O diabo que é o causador desta desgraça, vai sair da frente de vocês. Porque ele, agora mais do que nunca, não quer perder para mim. Porque ele já sabe que a maioria está com ele. Então, meu filho Bento, agora ele está fazendo de tudo para tirar a atenção dos que me restam. Levando todos a verem filmes de prostituição e de violência. Roubar o que o irmão tem. Se for possível, matar todos por nada. Para não serem pegos desprevenidos, meus filhos. Rezem sem cessar. Não se esquecendo de jogar água benta nas portas e janelas à noite, quando forem dormir. Ele, o Satanás, Se quiser entrar na tua casa, vai sentir que ali está o meu sinal. Então, voltará com ódio. Bento, meu filho. Se um pai bate na filha ou no filho, ou xinga a esposa, diga a ele que não o faça mais. Em vez de uma má palavra, chame por mim. Se quiser bater em alguém, dê um sorriso. Mostre todo o seu afeto. Porque o amor vencerá. E o ódio levará sua alma para o inferno. Não quero que nenhum dos meus filhos jogue sua alma fora pela falta de paciência. Controlem-se, porque o tempo que resta é muito pouco. Por favor, meus filhos. O castigo é terrível. Não há mais tempo a perder. Rezem. Rezem sem cessar. Obrigado, meus filhos. Orem por vocês mesmos. Minha paz eu deixo. Jesus Minha paz eu deixo.